Olá pessoal, um sábado abençoado para todos vocês, o sábado tem dessas coisas né, existe uma energia diferente no sábado que a gente não sabe explicar, mas que traz uma satisfação maior, e a Pietra pessoal ganhou aí um presente bastante interessante, que a primeira vista as pessoas podem não entender, mas é excelente, porque ajuda muito a lógica do bebê né, ele aprende muita coisa ali, tem calculadora tomada, inúmeras coisas que vão ajudar muito no aprendizado da criança, eu achei assim um presente fenomenal, e muito útil nesse momento da Pietra, que ela está aprendendo as coisas, e realmente pessoal, parabéns aí ao desenvolvedor, porque se todos os pais tivessem o mesmo cuidado que o Biel e a Thais tem com a Pietra, eu digo a você que essa sociedade seria muito, muito melhor do que ela é. Gente, repara a felicidade, apenas com a embalagem, é só a embalagem ela já está feliz, imagina quando ela vê o que tem dentro, é uma das coisas que ela é apaixonada, toda vez que ela vai no pediatra ela ama, ela fica horas e horas mexendo, e ela ganhou um, meu Deus eu estou assim, encantada, porque eu já sou apaixonada por isso, eu vou abrir para vocês, eu vou abrir para vocês, comprem isso para os bebês de vocês, é a coisa mais linda, enfim, divertido, criativo, eu vou abrir aqui agora, peraí, ajuda a mamãe a abrir, é, aí ó, você gosta de abrir, puxa aqui ó, olá, gente, ô menina, guardei a presente, pronto, gente, agora e agora, vamos mãe, um, dois, três e... Oi, o que é isso? O que é isso? Gente, tá louquinha, peraí, deixa eu virar o celular pra cá. Ai, meu Deus, que coisa linda! O que é isso, mãe? Você gostou? Gente, olha isso, que coisa mais linda e criativa, olha isso, isso aqui, gente, é um painel sensorial, que chama, e aí as crianças ficam super entretidas aqui, porque tem tudo que elas gostam de traquinar, ó, ferramenta, telefone, tomada, ó, mano, é a coisa mais linda do céu, lindo demais, olha isso. Oi, meu Deus, o que é isso? Oi, meu Deus, o que é isso? Oi, meu Deus, o que é isso? Oi, o que é isso? A menina tá escalando o painel aí. Meu Deus do céu. Que lindo. Aqui, gente, é o motriz, tá vendo? Obrigada, Lini, né, que mandou isso aqui pra gente. A gente tava muito esperando isso. E a gente passou, tipo assim, horas escolhendo cores. E ela mandava pra mim. Pietra, você pode aí dar uma licencinha pra uma mãe grudar na parede? Gente, a minha tá escalando o trem, ó. Olha isso aqui, as pernas, ó. Já ligou a luz aqui. Rapaz, é diferente demais, gente, cada treco. Daqui a pouco eu vou filmar os detalhes. Eu vou mostrar o que as coisinhas que fazem aqui. Mas espera aí. Eu vou mostrar o que as coisinhas que fazem aqui. Eu vou mostrar o que as coisinhas que fazem aqui. Amém.